A AMD mudou o esquema de nomenclatura dos produtos dela. As futuras arquiteturas de GPUs da empresa vão se inspirar em estrelas, sistemas estelares e galáxias. Segundo Raja Kuduri, vice-presidente, sênior e arquiteto-chefe da AMD Rádio Technologies Group, a mudança deixa mais fácil identificar os produtos da mesma família. A arquitetura polares vai ser a próxima ao usar a nova nomenclatura. Para mais notícias do mundo da tecnologia, continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo.